Opa, galera! Estamos de volta com o Lancheiro Asquiri e estamos fazendo aqui em parceria com a Mônica! Eu sou a Mônica do canal Mônica e os Fijinhos da Michele e hoje estamos de volta com o Lancheiro Asquiri. Depois de assistir o deles, vamos lá assistir o meu canal. É isso aí, Mônica! Bora começar! O primeiro lanchinho que a gente vai colocar no pote é o que a gente mais gosta. E o que é? É cueca virada! Gente, quem quiser receita de cueca virada, deixa aqui nos comentários que depois eu ensino. O Pierrinho já está colocando na vasilhinha, o Pietrinho também. Vamos colocar quantas para cada um? Eu vou colocar três. Três, tá bom. Vou colocar três crentes. Agora é só tampar. Pietrinho, tem que quebrar para caber na vasilhinha. Isso. Isso, agora é só encaixar. Agora tampa e já vai colocando na lancheira. Gente, eu mostrei essa lancheira em dois vídeos já. No vídeo de material escolar, né menino? Sim. E também no vídeo que eu montei a primeira lancheira da escola. Não foi, querido? E quem assistiu esses vídeos, vai assistir depois. Então vamos fazer assim, já vamos colocando, já terminou a cueca virada, já coloca aqui. A água, né? E agora vamos colocar o iogurte e o iogurte. E agora vamos colocar o quê na vasilhinha? Pipoca! Pipoca também é um dos lanches que os meninos mais... Gostam! Gostam! Eles levam duas vezes na semana, gente. Desde que a pediatra falou que era muito bom eles comerem, porque é fonte de fibras. Então eles levam duas vezes na semana. É ótimo para o intestino deles. Podem encher a vasilhinha. O pouquinho que sobrar, o Pietr come. Acho que já está bom, senão não vai dar para fechar, gente. E eu também expliquei que os meninos estão levando esse potinho com a tampinha de tomate. Mostra aqui, filho. Porque, olha, gente, como fica organizadozinho. Os outros potinhos deles não dá para colocar a garrafa. E quando dá, fica muito apertado, né? Para fechar, daí pode estragar o zíper. Agora eu coloco o iogurte. Coloca no comentário qual é a pipoca que você mais gosta de chocolate ou a de sal. Você gosta qual mais? Chocolate. Mas hoje, como vocês estão levando a cueca virada e o iogurte, tem que levar alguma coisa de... Sá, que não vai levar tudo doce. É isso mesmo. E para quem não viu, ó, gente, o último vídeo de lancheira. Olhem só a organização. Sempre esse potinho a gente está colocando aqui em cima quando não tem uma fruta. E quando a fruta não precisa ir no potinho, ó. E aqui coloca os lanchinhos, aqui a água. Aqui na frente, ó, eu sempre coloco uma toalhinha. Ou então, quando precisa de colherzinha. A gente precisa colocar colherzinha para tomar o iogurte. Vamos pegar? Quase esquecemos, hein, meninas? Sim. Quase esquecemos. Então, aqui na frente, a gente sempre coloca colherzinha ou garfinho. Às vezes eu coloco também um pirulito, né? Agora sim terminamos! Gente, deixe-nos comentar aquela lojinha que vocês mais gostam. Não esquece de conferir o vídeo da Mônica. Clique em gostei! Compartilhe esse vídeo! Se inscreva no canal. E tchau! Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.